Agora, é necessário que nós possamos saber da verdade. O portal da transparência da prefeitura sai do ar, entra no ar, mas não é nada transparente. Recentemente, a Folha de São Paulo fez uma comparação entre os vários portais das transparências, entre as várias capitais, e concluiu que Teresina tinha o portal menos transparente. Então, nós fizemos desafio ao prefeito para que ele mostrasse, mostrasse a conta única da prefeitura, mostrasse o saldo do fundo do 13º. E, infelizmente, por três vezes nós fizemos esse desafio ao prefeito em vários debates e não houve, de forma nenhuma, resposta por parte do prefeito. Alguns líderes sindicais, alguns sindicatos já estão, inclusive, entrando na Justiça, junto ao Ministério Público Estadual, para que nós possamos saber da real situação da prefeitura municipal de Teresina. Entendemos, entendemos que é uma prefeitura saudável, com condição sine qua non, para que nós possamos avançar em várias outras políticas. Nós não podemos ter uma política decente, uma política de saúde, sem que nós tenhamos compromisso, compromisso em pagar os fornecedores, em fazer a máquina ter remédio, em fazer com que os insumos dos hospitais sejam devidamente presentes. Nós não podemos ter uma política educacional sadia, com as crianças sendo liberadas mais cedo, porque não tem merenda escolar para a criançada. Nós não podemos ter uma política de assistência decente, com os principais projetos sociais da prefeitura sendo paralisados por falta de recursos. Vamos ao povo agora, deputado e candidato à prefeitura, Firmino Filho. Uma pergunta muito parecida, e esse filme eu já ouvi antes. O Filomeno do Parque, o Wilson Martins Filho, conjunto Wilson Martins Filho. Ele pergunta por que você não fez essa integração antes, mesmo a sua dada. Nós entendemos que essa integração, ela não resolve o problema, pelo contrário, ela cria problemas adicionais. O que aconteceu? Essa integração, ela reduziu em 3% a receita de todo o sistema. Como é que foi feita a compensação para os empresários de ônibus? Os empresários de ônibus deixaram de ser fiscalizados e reduziram a frota em mais de 15% em toda a cidade. Ou seja, tivemos uma integração que é difícil de ser, de ser pega. É muito complicado se pegar a integração. Poucas das pessoas conseguem pegar. É uma integração que beneficia a menos de 3% da população. E por outro lado, nós temos uma integração que prejudicou a imensa maioria da população, porque retirou ônibus das comunidades, especialmente das comunidades mais distantes. Eu pergunto à senhora, o senhor, você jovem, que utiliza ônibus, os ônibus depois da integração, diminuíram ou aumentaram? Essa é uma resposta que tem que ser dada. A imensa maioria da população responde que os ônibus diminuíram. A espera de um ônibus, que antes era de 20 minutos, 15 minutos, passou a ser meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora. Então, se deteriorou o sistema, piorou muito a qualidade do sistema. Veja bem, esta intervenção é uma intervenção bastante complexa, tem que ser feita com muita seriedade, com muito planejamento, para que nós não possamos, ao invés de melhorar, trazer pioras sensíveis, como essas que estão acontecendo no presente. O Antônio Filho, aqui do aeroporto, ele diz o seguinte, na eleição de Silvio Mendes, ele teve o apoio do poder da prefeitura e também o apoio do grupo Claudino. Aí não doía, não era, Firmino? Olha, nós estamos na luta, nós não temos medo de enfrentar nenhum grupo econômico, nós não temos nenhum medo de enfrentar nenhuma marca de poder. Mas a pergunta dele é que na época da eleição do doutor Silvio, vocês contaram com o apoio da Macri e também do grupo Claudino. Olha, nós contávamos com o apoio... Aí ele disse que não doía na época, agora está doendo. Nós contávamos com o apoio do PTB, o PTB foi nosso aliado em 2004, indicou o nosso candidato a vice, que é o atual prefeito Emmanuel Ferrer, foi um parceiro nesse período, o PTB tinha um discurso alinhado com o nosso discurso, me lembro do nosso então candidato a vice, Emmanuel Ferrer, fazendo a defesa da nossa administração, elogiando o projeto Vila Barrio, elogiando a construção das 14 mil casas que nós fizemos, elogiando o orçamento popular, o orçamento popular que foi criado na nossa gestão, que continua a ser ainda hoje o único instrumento de participação popular em todo o estado do Piauí. O Silvio se elegeu, em 2004, fez uma grande administração durante o seu primeiro mandato, e diga-se passagem, na sua reeleição, o Silvio poderia ter preterido desse apoio do PTB. E muitos companheiros nossos do PTB chegaram para o Silvio e disseram, olha, para que você possa ser candidato a governador, é necessário que você tenha um vice da sua confiança. Coloque alguém como a dona Miriam Portela, como o Chico Gerardo, para a sua vice. O que aconteceu? O Silvio disse, olha, o Elmano e o PTB estiveram conosco em 2004, quando a gente estava numa situação difícil. Portanto, eles vão continuar conosco em 2008. Então, o Silvio confiou e acreditou no PTB. O que aconteceu? Em 2010, o PTB lançou um candidato e no segundo turno virou as costas. Para o Silvio, cá entre nós, foi extremamente ingrato e, para usar uma expressão bastante popular, o PTB cuspiu no prato o que comeu. Segundo turno, se acontecer o segundo turno, qual é a política de alianças que o PSDB pensa? Nós estamos pensando no primeiro turno. Nós estamos convocando toda a nossa militância, pedindo a você que está nos vendo nesse momento. Mas se tiver segundo turno, deputado, qual é a política de alianças que você imagina? Nós queremos é vencer o primeiro turno. Peço a você, que nos conhece, nós já nos encontramos pelas ruas de Teresina. Nós queremos fazer uma vitória junto com você, enfrentando todas as forças poderosas desse Estado. Estamos enfrentando todo o poder do dinheiro, todo o dinheiro do poder. Mas junto com a força do povo, nós vamos vencer. Entendemos que Teresina não tem dono. Teresina é uma cidade livre, uma cidade libertária. E essa Teresina livre, o Alferrai dizia que Teresina é uma cidade em Redenta, que não se dobra, não se curva e não se rende. E essa cidade livre que vai mandar uma mensagem bonita nessa eleição. Tem chance do Ilção apoiar o PSDB no segundo turno? Se tiver, né? Você disse que vai ganhar no primeiro. Nós queremos é vencer, cuidar desse primeiro turno. Mas no segundo, se tiver segundo, tem chance? Nós temos que deixar todas as hipóteses para o futuro. Nós temos hoje que trabalhar. Vestir a camisa do Firmino, arregaçar as mangas, suar essa camisa até a vitória final. Convoco todos vocês e peço o seu voto, para que nós possamos construir novos caminhos para a cidade de Teresina. Quero colocar esses cabelos mais brancos, mais grisalhos, outros tantos que já foram embora. Mais experiente, né? Mais experiente, mais maduro. Quero colocar nosso preparo, a disposição do povo de Teresina para que a gente possa fazer muito mais pela nossa cidade, pelo nosso povo. E colocar, principalmente, um jeito de administrar que tem compromisso com aqueles que mais precisam, com aqueles que são mais pobres. Geralmente, se diz, esse pessoal do PSDB só trabalha para a vila e favela. Pois bem, nós trabalhamos é para quem precisa mesmo. E vamos continuar com essa política de solidariedade em relação a quem mais precisa. Não vamos trabalhar para os mais ricos, nem para os mais poderosos. Boa tarde, boa sorte, candidato. Obrigado, senhor. Meia hora com você aí. Obrigado pela força. Tá certo? Se tiver segundo turno, a gente se encontra por aí, pelos debates. Você disse que não tem, né? Vamos ganhar, vamos lutar, vamos vencer. Vamos para o horário eleitoral gratuito e logo após nós voltamos com o campeão. Vamos para o horário eleitoral gratuito.